Belezas naturais, trilhas, cachoeiras, mirantes, praias maravilhosas. A costa leste da ilha de Santa Catarina tem lugares realmente magníficos para a gente visitar. Essa é a Praia da Armação. É uma praia essencialmente de pescadores que acabou se tornando um balneário com a presença de restaurantes e pousadas. E é aqui que vamos embarcar para a nossa primeira aventura. Estamos a caminho da ilha do Campeste. É um lugar onde só é possível chegar de barco. Uma reserva natural protegida pelo patrimônio histórico e artístico nacional. Os barcos chegam à ilha e atracam na Praia da Enseada. Esse é o único ponto em que os visitantes podem ficar. A partir daí as opções são variadas. Nós temos aqui muitos pássaros exóticos. Nós temos o tia-sangue, açaíra, o sabiá. Quer dizer, uma diversidade muito grande de fauna, de flora. Então, observação de pássaros é uma boa opção. O contemplamento da natureza, né? Que a ilha para a parte de trás, onde tem as gravuras rupestres, é um lugar muito belo. Um dos pontos altos do nosso passeio é a cor da água na ilha, que se divide entre verde e azul turquesa. A reserva natural é administrada desde 1988 pela Associação Couto de Magalhães. O Silvio é o presidente do clube e ele frequentava a ilha desde 5 anos de idade. Meu pai era associado, né? E me trazia, meus irmãos. Então, já há 42 anos que eu frequento aqui a Ilha do Campeste. Bom, agora a gente vai explorar um pouquinho da Ilha do Campeste. O Lucas vai ser o nosso guia. Ele trabalha como monitor aqui na Ilha do Campeste. Lucas, qual tria tu escolheu e por quê? Então, hoje a gente vai até o Mirantes do Triste, que é um dos principais mirantes que ficam do lado leste da ilha. Cuidado de ver uma boa parte do lado leste. E também a gente vai no Sítio Arqueológico do Letreiro, onde tem a maior concentração das gravuras rupestas aqui da Ilha do Campeste. Quais são as principais regras para o visitante poder explorar a ilha? Nunca coletar nada, né? Deixar tudo do jeito que está. Porque assim como você vem hoje visitar a Ilha do Campeste, amanhã vem outra pessoa e quer ver o que você viu. E o mais importante é todo o lixo que a gente pede que leve junto com você. e todo o lixo que produzir aqui na ilha. Então, agora que a gente já sabe todas as regras, vamos partir para a nossa trilha, Lucas? Vamos embora. Então, vamos. Quantas trilhas tem disponíveis para a gente fazer aqui? Então, aberta ao visitante, são três trilhas curtas, com duração de uma hora em nível fácil. E tem uma junção das três, que é uma trilha média, que se chama Volta Leste, que dá uma hora e meia. Música Aqui na ilha, a boa parte da vegetação nativa foi toda cortada na época da colonização, Porque a ilha do Campeche servia de apoio para a praia da armação na época da caça da baleia. Então a vegetação servia para o fogo, para derreter o óleo. E toda a vegetação nativa foi uma boa parte cortada. Quem é associado paga mensalidade. O dinheiro é investido na preservação da ilha. Os barcos são à disposição deles, assim como as casas onde é possível se hospedar com toda a família. Passar um final de semana aqui, apreciando as belezas naturais, fazendo trilhas, explorando as cachoeiras, não seria nada mal, né? Rafaela Berca, pro Conexão. Rafaela Berca, pro Conexão.